Você vai fazer a prova do BRB, mas sabe o que cai de raciocínio lógico e matemática nessa prova? Não? Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar o que você precisa estudar e como você pode fazer para acertar 80% ou mais e ficar na frente de milhares de concurseiros que vão tentar essa vaga e não vão estudar o raciocínio lógico e a matemática. Olá, eu sou o Renato, sou um dos fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro que é, deixa eu mudar aqui, te ensinar o que cai de raciocínio lógico e matemática no BRB, te mostrar, falar o que você tem que estudar e olha só, já vou te adiantando, esse edital não é só raciocínio lógico e matemática não, vamos lá ver? Olha aí, primeiro, do edital vem escrito raciocínio lógico e matemática, vem escrito exatamente assim, mas aqui cai matemática, cai raciocínio lógico, cai matemática financeira e cai estatística, meu Deus, é! E eu dividi cada parte do edital para você. Matemática, a parte matemática vai do item 1 até o item 9 do seu edital. Operações, propriedades, aplicações, soma, é a base lá da matemática, né? Princípio de contagem e probabilidade, análise combinatória e probabilidade, embaixo ele bota arranjos e permutações, combinações, ó, esses três, esses quatro tópicos aqui, o 3 e o 4, eles já estão dentro do 2, tá legal? Ele só botou para aumentar e você ficar com medo, exatamente isso, tá? Conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais e reais, aqui vale a pena a gente separar as frações, tá bom? Elas estão aqui dentro, por mais que não esteja escrito, por conta dos números racionais, tá bom? Então, operações com conjuntos, cara, e a Hades adora, conjuntão, né? Diagrama, aquele lance de diagrama. Seis, razões e proporções, grandeza diretamente, inversamente, porcentagem, regra de três simples e composta, aqui, tá bem escrito, vai cair porcentagem, com certeza, tá? Equações e inequações, né? Aí, estuda em problemas também, porque quando ele bota, com certeza, vem problemas, tá? Sistemas de medidas e volumes, volumes, foca no cubo e paralepípedo, que são os principais, beleza? Então, essa é a parte de matemática, mas tem a parte do raciocínio lógico, galera. Na parte do raciocínio lógico, ele botou só três tópicos, mas aqui eu vou te falar que não são só três, não. Por quê? Compreensão de estruturas lógicas. Cara, quando ele bota compreensão de estruturas lógicas, ele pode cobrar o que ele quiser de raciocínio lógico. Mas, geralmente, eles cobram o quê? Aqui, você pode estudar de proposições simples, né? Geralmente vem isso. Proposições simples, compostas, tal, até as equivalências, tá? Aí, você vai estudar o quê? Proposição simples, proposição composta, Proposição simples, composta, vai estudar a tabela verdade, tautologia, contradição, contingência, negação e equivalência, beleza? Lógica de argumentação, analogias, inferências, deduções e conclusões. Aqui é a parte de argumento. E aqui, vale ressaltar que aqui é argumento com conectivos, tá bom? As questões que tem os argumentos com conectivos. Por quê? Porque logo abaixo, ele botou diagramas lógicos. E o que são os diagramas lógicos? É a argumentação com diagramas, argumentação por diagramas, isso daqui, tá? Por diagramas, essa é a argumentação. Joribola, então, raciocínio lógico é o que tem de raciocínio lógico, tá bom? Então, não fica focado, não fica noiada aí, porque elas são três tópicos, cai muito e pode cair, tranquilamente. Agora, vamos lá, matemática financeira, cara, é tudo de matemática financeira, tudo que tem para você estudar. Renda uniforme, variável, taxa de juros, plano de amortização, vale ressaltar, plano de amortização de préstimos e financiamentos. Atenção para o saque, tá? Tem saque, price, misto e tal, atenção para o saque. Inflação, variação cambial, taxa de juros, tudo isso. É a financeira toda, beleza? É a financeira toda, beleza? E, aqui no final, ele meteu probabilidade estatística. Aí, ele volta com análise combinatória e noções de probabilidade, que já está lá no início do edital, né? Teorema de Brazis, que é o teorema da probabilidade total, que chama-se, né? Também alguns chamam. Probabilidade condicional, está tudo dentro. Noções de estatística, galera. Quando ele bota noções de estatística, aqui, o que você tem que estudar? Média, moda, mediana, variança, desvio, padrão. Tá bom? Tem que estudar isso. Aí, tem população e amostra, análise e interpretação de tabelas e gráficos, até aí, tranquilo. Aqui, ó, que é um pouquinho que vai avançar um pouco mais na estatística. Regressão, tendências, extrapolações e interpolações. Interpolação, essas coisas todas, você vai ter que estudar um pouquinho a mais, né? Na estatística, não é só aquela parte de média, moda, mediana, beleza? Então, isso é o que cai. Mas, olha só, você, que vai fazer esse concurso, será que você está preparado para fazer essa questão? Essa questão da Banquiades caiu na prova do BRB de 2021, tá? E eu quero ver se você estaria preparado. Por quê? Você estuda pelo método tradicional, a primeira coisa que você faz, você chega na prova e vai ler o problema. Vai ler, ó. O aplicativo móvel de uma instituição financeira pode ser acessado no smartphone utilizando-se o leitor de impressão digital ou reconhecimento facial, o que aumenta a chance de o usuário esquecer a senha cadastrada. Verificou-se que a probabilidade de o usuário esquecer a senha de acesso ao AP do banco é de 12,5%. Após três tentativas incorretas, o aplicativo fica bloqueado. Qual é a probabilidade de um cliente que utiliza a senha de acesso ter o próprio aplicativo bloqueado? Meu Deus, Renato! Eu não sei o que... Parece que eu estou lendo grego. Eu não entendo nada. Galera, é exatamente por isso que eu quero te mostrar a triade do método MPP. Por quê? Você leu, até hoje, você leu o problema assim. Mas depois que você aprende a triade do método MPP, você vai ter acesso a um método focado na interpretação e resolução das questões. Por quê? O que você precisa... Deixa eu até sair daqui. O que você precisa para acertar as questões? Você precisa aprender a interpretar e resolver. E por isso o nosso método é voltado para essa sua necessidade. Na primeira técnica, é o método dos 50, eu já vou te falar o que é. Você aprende a interpretar. E a método dos 50 por quê? Cara, uma vez que você interpreta, você já tem no mínimo 50% da questão na mão. Aí, não adianta só interpretar. Você tem que saber resolver. Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. O que é R? Estudar, revisar e exercitar. Assim, você aprende a maneira correta de estudar e qual macete, qual técnica usar para resolver. Essa é a segunda técnica. Beleza, Renato. Aprendi a interpretar, aprendi a resolver. Cara, como é que eu vou chegar na prova e conseguir desenvolver rápido? Aí entra a prática. Você precisa de prática. Para isso, entra a nossa terceira técnica do método. Por isso que é tríade do método MPP. As três técnicas que regem o nosso método. Na técnica 2080, o que é 2080? Nosso método é todo voltado. 20% na teoria e 80% no exercício. Por quê? Até na teoria, a gente já vai dando os exemplos já do jeito que a banca cobra, a prova cobra. Com isso, galera, você destrava a matemática e, consequentemente, a sua aprovação. Por quê? A matemática está te pedindo. Agora, olha como é diferente você olhar para a mesma questão, tendo acesso, deixa eu voltar, tendo acesso a essas três técnicas, ao método passo a passo, que os nossos alunos têm no grupo dos 5%. Olha para cá, o método dos 50%. Olha, como é que você vai fazer? Médodo dos 50%. Vamos lá. Primeira coisa, o método dos 50% é sublinhar para interpretar. Então, vamos lá, vamos sublinhar. Olha como é diferente. Você, olha só, está numa questão, numa prova de matemática, você vai sublinhar o que é importante. Números, né? O aplicativo móvel de uma instituição financeira, pega comigo, pode ser acessado no smartphone, utilizando-se o leitor de impressão digital ou reconhecimento facial. O que aumenta a chance de o usuário esquecer a senha de acesso, a senha cadastrada. Verificou-se que a probabilidade, opa, probabilidade, de um usuário esquecer a senha de acesso ao AP do banco é de 12,5%. Após três tentativas incorretas, o aplicativo fica bloqueado. Qual é a probabilidade, opa, de um cliente que utiliza a senha de acesso ter o próprio aplicativo bloqueado? Opa, método dos 50%, já interpretei. Por quê? O problema é de probabilidade. Como é que eu sei? Olha, eu sublinhei. Depois que você sublinha, você volta exatamente onde você subiu. Probabilidade é 12,5% e no final ele pede a probabilidade de ser bloqueado. Então, o problema é de probabilidade. Aí, aprendi a interpretar. Como é que eu sei o que resolver? Técnica R, que nós ensinamos, é o quê? Quando é probabilidade, você tem três situações. É o caso geral, Regra do E Regra do O Acabou. São essas três situações. Como é que eu vou saber? Eu vou armar o problema. Vamos lá? Agora eu vou partir para escrever. Você tem que pegar e meter a mão aqui. Botar. Porque só com isso, você não vai chegar. Matemática vai fazer conta, né? Vai meter a mão. Então, vamos lá. Aqui ele fala que a probabilidade de esquecer a senha é 12,5%. Então, a probabilidade de esquecer do cara esquecer. Perdi a probabilidade, tá? É 12,5%. Tudo bem? 12,5%. Show? Aí ele diz que após três tentativas, fica bloqueado. Ele quer a probabilidade de ser bloqueado. Galera, para ser bloqueado, ele tem que fazer três tentativas e errar. Ter esquecido, né? Então, ele quer a probabilidade do quê? Do cara esquecer na primeira tentativa. E na segunda, esquecer. Ter esquecido, né? E na terceira também, esquecer. Acabou. Ele quer essa probabilidade. Opa! Quem é que apareceu aqui, família? Apareceu o E, né? Então, nós estamos diante da regra do E. E regra do E, galera, a gente ensina aqui, multiplica, tá bom? Regra do E, a gente ensina aqui, multiplica. Então, você vai ter que fazer esquecer, vezes esquecer, vezes esquecer. Show de bola? Tá aí. Olha como é diferente ter um método. Agora, vem comigo aqui, ó. Se liga. Olha a maldade, o poder que eu vou te dar aqui, galera. Presta atenção. Pessoal, todas as respostas não estão em porcentagem. Elas estão em 1,512, 1,255. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mexer nesse 12,5% aqui. O que é 12? Eu vou deixar ele em fração. O que é 12,5%? É 12,5 por 100, né? Olha só. Você tem um número depois da vírgula, bota um zero embaixo. Então, isso daqui fica 125 divididos por 1.000, tá bom? Bom, galera, 125 dividido por 1.000, divide em cima e embaixo por 125. Isso daí vai dar 1 oitavo, né? Porque 125 vezes 8 dá 1.000, quer ver? 125 vezes 8, ó. 8 vezes 5, 40. 16, 2.000. Pronto. Então, isso dá 1 oitavo. Então, a probabilidade que eu quero, na real, é o quê? Cara, o cara esquecer a primeira, 1 oitavo. Vezes o cara esquecer 1 oitavo. Vezes o cara esquecer 1 oitavo. Então, essa probabilidade vai ser 1 vezes 1, vezes 1, que dá 1. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8. 8 vezes 4, 32. 48, 512. Então, é 1 sobre 512. Essa é a resposta. Simples assim. Pegou a maldade? Marco o V da vitória na letra A. E é exatamente com essas três técnicas, com o método MPP, que é o nosso método de ensino, que você precisa para destravar a sua aprovação e aprender a interpretar e resolver as questões e ter o mesmo resultado que a Júlia, aluna do grupo dos 5%. O grupo dos 5% é o grupo de alunos do nosso conteúdo pago no nosso site, que estão acertando 80% ou mais de qualquer prova. Vamos lá. Oi, Renato. Eu esqueci de mandar mensagem antes, mas sempre fui uma aluna medrosa com matemática. Né? Sempre fui uma aluna medrosa com matemática. Nunca consegui aprender, mas quando adquiri o curso, me encheu de esperança e expectativa em conseguir aprender. Vocês são insanos. Na prova do bebê, em 10 questões, acertei 7 sem chute. Então, ela não acertou 80%, ela acertou 100%. Porque o que ela fez, ela acertou. Realizando a conta. Para mim, foi a maior realização como pessoa. Estou aguardando a classificação, acho que estou dentro. Muito obrigada, mas siga estudando, assistindo as aulas. Um abraço. E assim, esse é o diferencial do método. Ele realiza, ele faz a sua realização como pessoa. Ele te mostra que é possível, que você é capaz. E se você quer ter acesso ao mesmo passo a passo que a Júlia, para ter o mesmo resultado que ela, cara, vem para o nosso curso do BRB. Você vai ter toda a base. Ah, Renato, mas eu não tenho base. Não precisa, porque a gente te dá. Porque nós começamos num curso de matemática básica para você. Depois tem o curso de matemática para o BRB, com aqueles assuntos, todo o passo a passo do método. Você vai ter o curso de raciocínio lógico para o BRB, todo o passo a passo. Depois um curso de probabilidade estatística para o BRB, com todo o passo a passo. Se tiver dúvida, o que você faz? Você vai ter o suporte da dúvida do aluno abaixo de cada aula para você enviar. E aí nós vamos responder. Vai ganhar um e-book de matemática com questões resolvidas. Um e-book de raciocínio lógico no bônus 2. E o bônus 3 você vai ter, deixa eu sair daqui, um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Isso mesmo. Mas você vai falar para mim, vai falar, Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Galera, só você pensar, quanto custa você passar no concurso, ter a sua estabilidade financeira e até igual a Júlia, ter a sua realização como pessoa. Quanto custa isso? Agora, o que você vai ter que investir aqui é só você somar isso tudo, tudo que você está tendo acesso. Meu Deus, Renato, quanto vai dar isso tudo? Seu investimento seria de R$ 1.509,00 se você comprar tudo separado. Mas se você comprar hoje, o seu investimento vai ser de apenas R$ 12,26,58. Isso mesmo. Menos de R$ 1,00 por dia para você ter o mesmo resultado que a Júlia. Cara, faz uma coisa, não perde tempo. O link está aqui na descrição. Clica, tá? Compra esse curso e vem com a gente que eu estou te esperando nas aulas. Se você tiver alguma dúvida sobre o curso, envia mensagem para o Júnior no WhatsApp 97029-9443. Fala com o Júnior, tá? Manda, quero BRB. Esse é o curso que vai fazer você acertar 80% ou mais, desde que você siga o método. Beleza? Manda aí para o Júnior quero BRB e eu estou te aguardando, galera, tá? Então, você vai ter acesso a isso tudo, e vai entrar no grupo dos 5%. Show de bola? Então, já clica aí, manda mensagem no Júnior se tiver, se você quer ter o mesmo resultado que a nossa aluna Júlia. Beleza? Zero trauma, família. Então, ó, agora você sabe o que cai de matemática, que não é só matemática, está dividido em quatro partes, é basicamente todas as matérias exatas, você vai ter que estudar, tá? Você sabe como acertar 80% ou mais e ter realização pessoal, passar no teu concurso, conquistar a tua estabilidade financeira, poder dar uma vida melhor para a sua família, então, deixar seus pais orgulhosos, então, não perde tempo, o link está aqui, a oportunidade está aí, esse é o desconto que a gente está te dando, isso daqui no cartão de crédito, se você for comprar à vista, tanto no boleto quanto no cartão, é 257 à vista, esse é o investimento, olha só o teu salário, olha o retorno que tu vai ter, muito melhor que a poupança, não é verdade? Então, estou te aguardando, valeu? Galera, espero ter te ajudado aqui, esse aqui é o Matemática para Passar, aqui é onde o trauma fica para trás, a Matemática é a sua aliada, e a aprovação do concurso, substitui o medo de não passar, porque você destrava a Matemática, e consequentemente a sua aprovação, um grande beijo, estou ficando por aqui, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, ative todas as notificações, para ter acesso a todo o conteúdo, e vem para o grupo dos 5%, para ter acesso ao nosso melhor conteúdo, e o nosso suporte, tamo junto, para cima deles, e até uma próxima aula, para o BRB, ou qualquer outro concurso, tamo junto, até a próxima, valeu?